Silvana, como é que ia participar mais uma vez do Teleton? Ah, é sempre um orgulho, né? Uma alegria. Eu já... há 20 anos aí que eu participo, já gravei várias matérias pro Brasil inteiro, né? Com histórias emocionantes, histórias de superação. E é tão legal. Há tantos anos, né? Que o SBT comprou essa ideia do Teleton. O nosso grande comunicador, o Silvio Santos. E a gente sempre consegue a meta, né? Esse ano parece que a meta é de 26 milhões. Eu fui informada que acho que tá 7 milhões, mas agora são o quê? 5 e meia da tarde? No final, chega o Silvio Santos, chega o pessoal de pesos, aí ninguém resiste, todo mundo dá. E todo ano a gente consegue a meta, né? E é muito gostoso porque a gente vê todo mundo aqui trabalhando. E todo mundo trabalhou de graça e feliz, e ajudando e colaborando. O pessoal que dobrou a noite aqui, todos os voluntários. Eu, além de trabalhar no jornalismo, eu me voluntario todos os anos pra trabalhar, fazer matérias com essas crianças da ACD. É sempre uma delícia, olha que felicidade que a gente fica, não é? E atualmente você tá fazendo o quê? Eu tô com um programa na Rede Brasil. E tô com uma assessoria de imprensa também. E hoje eu vim aqui dar uma força aqui pro Teleton. O SBT é minha casa, né? Eu trabalhei aqui 15 anos, gente. Muitos anos com o Gugu, né? Com o Gugu. Eu chego aqui, eu conheço todo mundo. É desde lá de baixo do porteiro, segurança, motoristas, pessoal da produção do Domingo Legal, pessoal do jornalismo. Eu aqui me sinto em casa, eu amo o SBT. Que bom.